Às vezes as pessoas chegam a uma situação na vida em que percebem que não estão a viver aquela vida que realmente mais queriam viver. E decidem mudar. Podem mudar para qualquer coisa, nem sempre tem que ser viajar, mas como isto é um programa de viagens, hoje temos aqui connosco a Mafalda, que nos vai falar como a determinada altura da sua vida ela percebeu que a vida que estava a ter não era aquela que ela realmente queria viver. Fiquem por aí. Olá, Mafalda. Olá, Pedro. É um prazer ter-te aqui. Eu digo sempre isto e já disse algumas vezes que digo sempre isto, se é verdade. Mas a verdade é que é um prazer ter as pessoas aqui, senão nós estamos aqui. Mas acho que é mais prazer para quem está aqui. Achas? Ainda que, quiçá, um pouco nervosa. Sim, um bocadinho. Nós começamos a cruzar algumas mensagens, foi, contigo e com o Hugo, tu fazes parte daquele duo que é o Better Together Everywhere. Mas é verdade, estão mesmo juntos, melhor sozinhos em todo o lado. Sim. Fazer cocó também. Ah pá, já aconteceu. Já aconteceu, sim. Eu vivo com a minha pessoa há 4 anos e já namoro há 20, portanto sei bem que às vezes tem que ser, porque uma pessoa tem que fazer, tem que levar os dentes um instante ou algo assim. Sim, e às vezes em viagem não há propriamente casas de banho, então um protege o outro. Exatamente. Fica aí a olhar enquanto eu dou aqui uma cagadinha. Exatamente, no meio da montanha. Exato, no meio da montanha. Cagas muitas vezes no meio da montanha. Não. Mas já aconteceu, está mesmo muito mal. Sabes que eu tenho um amigo que tem uma competição com o irmão a ver os sítios mais inóspitos e estranhos onde já fizeram cocó. E não sei se é normal o pessoal ter este tipo de competição. Mas, falando de coisas que realmente interessam, não conversas assim tanto à volta de fezes. Tu, há cerca de 15 anos ou quando tu começaste a sentir que realmente eras uma, quiçá uma adulta ou uma pessoa com mais alguma flexão, tu tinhas alguma ideia que hoje em dia estar a ter o tipo de vida hoje em dia que tens? Não, na verdade não. Eu acho que tinha um percurso muito bem traçado. Eu queria ser psicóloga e na altura, assim, acho que era aquela coisa... Na verdade, eu nunca ambicionei, tipo, se chegar aos 30 ou estar casada, ter filho, ter uma casa. Sempre pensei um bocadinho fora dessa caixa, mas o meu percurso passava muito pela parte académica, de ser psicóloga. Nunca pensei que me ia tornar artista para poder ter o tempo livre para viajar. Ou o tempo que eu quiser, ser dona do meu tempo, para poder viajar mais. Sim, porque às vezes nós acabamos por traçar um bocadinho o caminho que outra pessoa traçou para nós, não é? Tipo, aquela cena de tens que ir para o liceu, pronto, isso é obrigatório, mas depois tens que ir para a universidade. E muitas vezes, eu próprio sou culpado disso, muitas vezes acabamos por simplesmente ir com o vento e dentro para onde o vento nos leva temos algum poder de decisão. Por exemplo, o vento levou-me a mim e levou-te a ti para a ideia de que tinhas que ir para a universidade porque era isso que se fazia, não é? No nosso caso, em particular, o vento levou-nos para o mesmo sítio e que foi para a psicologia. E nem sempre, apesar de eu achar que estas novas gerações estão cada vez mais cientes das cenas, nem sempre nós temos um bocadinho aquela vontade de parar para pensar, mas espera aí, será que eu tenho mesmo que ser doutor? Exato. Eu não me arrependo minimamente de ter ido e fazer o percurso académico que fiz, porque eu entrei e fiz a licenciatura, depois o mestrado, que já acabou por apanhar a bolinha, portanto foi mestrado integrado, e depois comecei um doutoramento. Foi uma coisa que eu quis fazer, não foi propriamente a pressão. Quer dizer, claro que tinha a pressão dos pais e da minha orientadora para continuar, porque achavam que acreditavam em mim e nas minhas potencialidades, mas era algo que eu queria e eu, em momento algum, me arrependo de, entre aspas, hoje eu não acho que foi uma perda de tempo. Ok. Agora, seguir aquilo que é o suposto, então, se tens um curso, eu ainda quase, eu deixei meu doutoramento também, mas pronto, se tens um curso, por sinal, tu tens que trabalhar nessa área. Eu acho que isso é que já não tem que ser essa, não é assim tão linear. Não tens que trabalhar nessa área, mas as minhas aprendizagens que fiz no curso são muito transversais a todas as outras áreas onde eu me movimento, e eu acho que deu-me capacidades de aplicar noutras coisas, por isso não acho que tenha sido um tempo perdido agora. Não quero é, se calhar, estar naquela vida normativa. Pronto, é isso. É. Eu acho que, às vezes, é um bocado como, tipo, o síndrome da pessoa que aposta, o síndrome do apostador, se é que este é um termo. O pessoal investe, tipo, mil euros e perde. E depois, tipo, investe mais mil e perde. E depois chega uma altura que já investiu tanto que, simplesmente parar, vai parecer que foi tudo em vão. E acho que, às vezes, as pessoas fazem isso um bocado com a vida, que é, eu já investi tanto tempo a estudar psicologia ou medicina, ou seja o que for, que, de repente, mudar, ainda que, no teu caso, como tu disseste, apesar da mudança ter sido mais ou menos radical, mais ou menos radical, ou é radical, não é? Mas, apesar de tu dizeres como consegues usar aquilo que tu aprendeste no teu curso, no teu dia-a-dia, ainda assim, muitas vezes as pessoas têm medo, não é? De, pá, já investi tanto e agora parece que foi tudo por nada. Sim, e eu estou a falar, isto foi em 2015, estou a falar com alguns anos de distância, porque na altura foi mesmo difícil. Foi algo mesmo complicado, porque tinha, foi uma pressão muito grande, quando eu disse que queria abandonar tudo e que me queria despedir, porque eu tinha um contrato de trabalho em psicologia, que era uma coisa, na minha área, que era a psicologia da... é, pá, mais a parte de desviante, comportamento desviante, era muito difícil ter um contrato de trabalho e eu recusei o contrato, despedi-me, foi assim um choque muito grande para os meus pais, para a família e mesmo alguns amigos, as pessoas só diziam, tu estás tola, tu estás a cometer um erro, e a verdade é que eu passei muitas noites a pensar o que é que eu estou a fazer, eu estou a deitar tudo, será que eu estou a deitar tudo a perder, tudo o que eu construí até agora, o que é que eu estou a fazer comigo? Será que isto vai dar certo? Pronto, e quando voltar, o que é que eu vou fazer? Mas o que é que te fez romper? Tipo, houve lá... foi uma realização constante ao longo dos tempos ou foi assim uma cena... Assim, eu acho que foi uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, porque eu antes de entrar na faculdade eu gostaria de ter feito um gap year, mas nessa altura nem se falava sobre esses assuntos e tu perdias... Se parasse um ano, tinhas que voltar a fazer os exames e eu não queria estar outra vez a fazer os exames, pronto, já estava tudo direcionado e entrei para a faculdade. Só que eu acho que esse bichinho nunca morreu e eu percebi que estava sempre naquele ciclo de, apesar de tudo estar a correr bem e de ter... e de estar realizada, porque a minha tese foi sobre o que eu quis e eu sei que há muitas pessoas que não podem fazer uma tese sobre aquele tema que querem. O meu tema era algo inédito em Portugal. Que era? Era sobre bondades, dominação e submissão e estado ao masoquismo em Portugal. Era das... se calhar das primeiras teses que houve sobre esse tema e de uma perspetiva não patologizante dos praticantes. Era uma perspetiva... outra perspetiva, mais como uma... Não vendo como uma perversão, mas como uma escolha. Era exatamente uma forma alternativa de viver a sexualidade. E era algo inédito, era algo que me estava a dar muito prazer de fazer. Estava a ter um bom... assim, tipo... Estava a ser mesmo bom, pronto. Mas eu não me... havia sempre qualquer coisa. Eu nunca me sentia 100% feliz. Nunca estava segura sobre as coisas que estava... Era como... havia sempre aquele bichinho a dizer Estou a entrar neste ciclo de vida sempre a correr sempre com muita coisa para fazer sempre muitos trabalhos sempre a fazer investigação, etc. E não me sentia realizada. Eu não me sentia feliz. Era isso. Eu não me sentia feliz. Acho que essa é... Apesar de estar tudo bem eu ter todas as motivações para estar feliz mas eu não estava. Não achas também que às vezes quando as pessoas têm todas as motivações ou possíveis motivações para estarem felizes o próprio facto de nós termos aquilo que as pessoas dizem que nós devíamos ter para estar felizes torna-nos ainda se calhar um bocadinho mais pesados. Exato. Que é um bocado o sentimento de culpa, não é? Tipo, eu tenho que fazer se eu tenho tudo e mesmo assim não me sinto realizada. Parece que... E é uma pena que as pessoas sintam assim, não é? Mas tu interrompeste e decidiste ir... Sim, porque eu tinha muita sede de viver. Era isso. Viver fora dali daqueles parâmetros. Eu tinha muita sede de vida. Muita sede de explorar as coisas e isso não era compatível porque eu tinha que estar mergulhada a fazer o trabalho porque senão não dava para ser bom. se estava mergulhada sempre no trabalho e já tinha muita essa ânsia de explorar novas coisas e de estar sempre a ser posta à prova, de desafiar. E foi quando eu pensei, ok, pronto, acabou. Vou desistir, vou fazer voluntariado. E comuniquei ao Hugo, que depois vai estar aqui no... O Hugo vai ser o nosso próximo convidado. Exatamente. E eu disse-lhe, olha, eu não estou bem, não estou feliz, eu quero fazer algo diferente, eu quero parar com tudo, eu quero ir, pronto. E pensei no voluntariado porque era uma forma também de pôr um bocadinho... Olha, se calhar ainda levar aquelas coisas do ser psicólogo, entre aspas, e poder aplicar isso em algum lado. Mas tu até então já tinhas feito alguma viagem assim longa? Ou foi a primeira... Sim, eu já tinha feito algumas viagens pontuais, já tinha feito um interrail, e com o Hugo já tínhamos feito também um interrail e também andámos à boleia pela Europa até chegarmos à Turquia. Quanto é? Quase dois meses, mais ou menos. A boleia até a Turquia? Foi entre interrail e a boleia, mais ou menos. Pronto, e acho que isso também me foi deixando assim mais o chinho que eu estava a perceber. Eu não quero ter 20 dias de férias, só para ir ali e vir, não dá, isso não é para mim. E acho que foi aquela... Ok, vou partir. Ok, então se dizes fazer um voluntariado para... Como é que encontraste esse voluntariado? Olha, assim, na verdade eu não sabia para onde é que havia de ir. Eu não tinha ideia nenhuma, inicialmente até aquela ideia de quando somos pequeninos, toda a gente diz, alguma faz da nossa vida que dizemos, ir para a África, ajudar as pessoas. Sei lá, eu não tinha ideia para ir para lá de nenhum. Mas na minha faculdade tinha lá uma miúda que tinha estado no Nepal um mês também a fazer voluntariado, mas com aqueles programas que são pagos. E ela falou-me bem do Nepal, não foi do voluntariado, como é óbvio, porque para mim não me faz sentido nenhum irmos fazer voluntariado ainda pagarmos para isso. Porque se estou a dar as minhas competências, não é que exija algo de troca, mas alimentação, pronto, alojamento, é para isso. E eu acho que aquele brilho, no olhar da Francisca, quando ela me falou do Nepal, eu disse, ok, pronto, é isso, está ótimo, pode ser, está perfeito. Porque, na verdade, eu não ia em busca... Eu ia em busca de mim mesmo, não era em busca de nada, não tinha nada por definido de, olha, quero ir conhecer a Síria. Eu acho que o Nepal nunca me tinha passado pela cabeça até como um país a visitar, estava, se calhar, até na lista das hierarquias, não estava no início, mas, pronto, pode ser, está perfeito, porquê não? A tua amiga também veio do Nepal, falou-te isso. Sim, foi isso. Decidiste? Foi, foi aquele clique, eu já estava com aquilo, disse, olha, não é tarde nem a cedo, é para aqui que eu vou. E na altura, ah, pois, exato, e essa amiga também tinha falado com outra, e na altura já tinha lá uma rapariga que estava lá. Eu andava à procura de voluntariados no Nepal, mas realmente só encontrava voluntariados pagos, muito bem pagos, nós tínhamos que pagar para fazer voluntariado. O que é que achas disso? Um caso tem, não é? É uma péssima ideia. Na verdade, o voluntariado no Nepal tem uma parte muito não ética, que é essas questões dos voluntariados que são pagos, e existem imensas, pronto, também organizações que falam sobre o facto de, os orfanatos, ser as crianças que são tiradas às famílias, ou são pagas às famílias, para as famílias darem as crianças para os orfanatos, então, assim, não me faz sentido. Eu acho que não é ético, não pode, não faz sentido, não faz mesmo. Não faz muito sentido dizer. Não faz. Eu já falei disto aqui, ainda me temos fosso há alguns tempos. Eu quando estava na Noruega, também aposto em tirar a psicologia, e quando não sabia muito bem o que é que ia fazer, uma das minhas hipóteses era, não tanto por uma decisão super corajosa, como foi a tua, mas porque, não tinha mais nada para fazer, também procurei, lembro-me de procurar voluntariados, e metia no Google, e o Google é fixo para muitas coisas, mas não é fixo para todas, porque a maior parte dos sítios que aparecia, se calhar até porque os sítios que recebem dinheiro para as pessoas fazerem lá um votariado, têm esse dinheiro depois também para publicitar no Google, e eu falo, não é isso? Então eu tenho que trabalhar, e, tipo, eu percebo que não me paguem, e que, mas... Claro, exatamente, é isso, eu não estou à espera que me paguem, porque eu não vou lá procurar um trabalho, não é esse o propósito, mas também que não me cobrem dinheiro, e dinheiro, estamos a falar de quantias desorbitantes, para viver no Nepal, ou noutros países, em desenvolvimento. Quer por a nossa pertenção? Ah pá, não sei, já vi alguns cursos assim em grupos de Facebook, e nunca nenhum me convenceu, portanto, pá, a malta em casa queira fazer estes tipos de voluntariados, pesquise muito bem, e se tiverem que pagar, pelo menos não posso dizer taxativamente que é má ideia, porque não conheço todas as situações, mas, no mínimo, fiquem suspeitos, ou céticos. Sim, e haver muitas questões da ética também, e, por exemplo, o voluntariado pode ser muito pernicioso no sítio onde tu vais, e a mim não me cabe muito na cabeça, por exemplo, ir para um sítio, e eu que não percebo nada de construção civil, construir ou pintar uma parede, quando há pessoas que lá, que precisam desse trabalho, e que são muito mais competentes que eu, eu acho que faz sentido eu levar alguma skill, alguma capacidade que eu tenho, que se calhar eles não possam ter. Sim. Percebes? E fazermos aí uma sinergia, e eu aprendo coisas, agora, eu ir tirar o lugar a uma pessoa que é muito mais competente, isso também não me cabe muito na cabeça, que às vezes as pessoas vão muito felizes, e nós na altura estávamos lá no Nepal e diziam, tinha pessoas do tipo de Alemanha, assim, muito felizes, muito contentes, porque andavam a escavar, e porque tinham construído a escola, e eu penso, no teu país, se eu farias isso, não, porque é que estás aqui a fazer, porque é que estás a tirar trabalho às pessoas que precisam? Porque se está lá um voluntariado, não se está a pagar às pessoas, percebes? E que se calhar há pessoas que não podem estudar, e que não têm outra forma de ganhar a vida, aquela era a forma de ganhar a vida, fazer a construção da escola, percebes o que eu quero dizer? Eu percebo, ao mesmo tempo pode não haver dinheiro para pagar, seja a quem for. Sim, mas eu estou falando às vezes de projetos que têm dinheiro, bastante dinheiro, eu estou a falar nesses aspectos, eu não estou a dizer quando não há, claro. Porque sim, porque aí não havendo, é qualquer ajuda que possa vir. É óbvio, sim, mas sim, por vezes há e o pessoal aproveita-se, em vez de estar realmente a pagar. Exatamente, é isso. Também acho que é preciso vermos essas questões. Mas é um bocado estranho e triste, porque, ah, o pessoal vai, não sei se é, o pessoal vai à procura de uma boa experiência, e o que é perfeitamente legítimo, as pessoas quererem ter uma boa experiência. Mas, às vezes também é convém puxar um bocadinho a cortina, não é? E ver o que é que vem por trás da nossa, o que é que vem atrás da nossa própria experiência. E se ela pode estar... O nosso ego. Exatamente. E o termo que tu usaste, foi um excelente termo, pode ser pernicioso. Quando tu foste, tu sabias o que é que ias fazer? Pronto, então voltando, nós tínhamos lá uma raparinha que estava também, que tinha ido ao abrigo de um desses programas, como a tal Francisca foi, para nós estava muito claro que nós não íamos pagar, mas também não queríamos desistir da ideia. Então pensámos, olha, nós vamos para o Nepal, vamos bater às portas de tudo o que seja, porque nós queríamos muito levar a questão das artes, também para o Nepal, porque nós já tínhamos um bocadinho, eu tinha o óbvio da arte circense, o Hugo já fazia mesmo artes circenses como profissão, e nós queríamos também levar um, queríamos ensinar através das artes, o inglês através das artes, mas queríamos levar uma data de coisas. E então pensámos, olha, vamos bater às portas, e onde formos aceitos, ficámos. Assim, acho que não deve ser uma coisa impossível, pensámos nós. Ok, então o brilho dos olhos da tua amiga passou para o teu, mas apenas no destino, e não ainda exatamente naquilo que... Não, no que era que íamos fazer. Nós tínhamos uma ideia, mas nós estávamos aptos para fazer qualquer coisa... Foi o que fosse. Dentro, lá está, dentro da ética, dentro daquilo que achassem-se que era benéfico. Claro, claro, claro. Foi fácil convencer o Hugo ou... Na verdade, eu acho que foi. Ele ficou assim um bocadinho apreensivo no início, porque não era algo que ele tivesse já pensado na vida dele, mas... Acho que ele também pensou, eu não tenho nada a perder, porque não. Ok, ok. Então vamos juntos. Pronto. Por isso, não foi muito... Também foi complicado para ele, porque ele estava a estudar na altura ainda, e teve que congelar a matrícula. Mas contem-me só um bocadinho, só voltando um bocado atrás, cronologicamente, você tem o contexto de transcircente, ao longo da vida foste... Eu nem sei se posso ir praticando, ou... Era um hobby, assim, eu gostava de algumas coisas, eu sempre fui relacionada com a dança, depois com um bocadinho com o teatro, e acabei por algumas disciplinas de circo me interessarem, então era um hobby mesmo, mas fazia alguns espetáculos com fogo, porque juntava a parte da dança com o fogo, mas não era nada que eu levasse a sério, digamos assim. Ok, então quando tu levas dentro de ti mesmo esta paixão pelo circo e também pela... Pelo teatro, sim. Pelo teatro e por quereres fazer... E por ti mesmo, não é? Porque também foste a procurar ti, como tu próprio disseste, e misturando nesta sopa espetacular com o ingrediente final realmente de ajudar as pessoas, o que é que tinhas em mente? Tipo, como é que eu posso... Como é que eu posso dar isto que eu tenho para ajudar as pessoas? Tinhas algo em mente, ou foste batendo à porta e vendo o que é que encontravas? Sim, era essa a ideia, era mesmo bater à porta e perceber também quais eram as necessidades no terreno. Esse também fazia-nos sentido, era perceber o que é que eles precisam. Porque eu posso achar que as pessoas precisam de uma coisa, e elas não precisam disso, precisam de outra coisa qualquer. Então nós estávamos abertos também para receber o que é que as pessoas precisavam. Assim, acho que é... Mas queríamos sempre um bocadinho a parte das artes, era só isso, só queríamos era... Nem que fosse boa disposição. Por isso já chegava. Mas, no entanto, então... Ah, exato. Eu tinha lá uma amiga, que já estava lá também num programa, e ela conheceu um senhor que liderava tours, e ele até lhe falou, olha, podias vir à minha aldeia, porque nunca lá teve ninguém, e era bom precisávamos de alguém por ensinar inglês, porque o professor de inglês aprendeu inglês, mas não tem contacto com outras pessoas, e é uma aldeia que nunca teve um projeto de voluntariado, era bom. Mas ela não queria ir, porque estava sozinha, e falou-nos disso quando nós já tínhamos tudo marcado, e disse, olha, nem é tarde nem é cedo, é mesmo isso, vamos para isso, pronto. E nós trocámos alguns e-mails com o senhor, que era o Mr. Mean, só que ele disse-nos assim coisas como, pronto, se é uma aldeia, duas ou três horas de distância, se é a caminhar de outros sítios, tipo uma cidade, pronto, vocês vão para lá, vão ensinar inglês, é muito bom trazerem a questão do teatro, depois disso nós perguntámos as necessidades da escola, e realmente os miúdos nunca tinham tido lápis de cor, nunca tinham plasticina, jogos, então nós começámos a montar uma data de coisas, começámos a comprar jogos, a pedir às pessoas quando foram os nossos aniversários, dizendo, olha, não queremos prender, tens que trazer um jogo, ou tens que trazer material artístico, levámos muita coisa assim, íamos mesmo muito pesados, até nem eram com roupa, porque nós quase não levámos nada para nós, levávamos eram malas cheias de atividades para as crianças, para desenvolver as atividades com as crianças, e partimos assim um bocadinho, olha, vamos ver, vamos lá para a aldeia, vamos lá para a aldeia, e achávamos, porque ele descansou-nos, ele disse, é um bocadinho remoto, mas ele deixou-nos muito descansados, e nós, olha, confiámos, confiámos, sim, exato. Então, chega lá, aterras em Canto Mandu, suponho, põe-nos autocarro para mim, pois, até Canto Mandu já foi, também nós andávamos à procura, nós queríamos, na altura nem tínhamos assim grandes dinheiros, estávamos mesmo, tínhamos muitos trabalhos, fomos angariando todo o dinheiro possível, de trabalhinhos, mas não tínhamos quase nada, então foi mesmo a cortar em tudo, e quando andávamos a ver as viagens para o Nepal, porque nós só partimos com um bilhete de vida, falávamos em coisas como 600 euros e 700, e eu dizia, não, não pensava que eu não vou gastar esse dinheiro para uma viagem, e a pessoa dizia, ah menina, mas não vai encontrar em lado nenhum, e há uma que foi mesmo mal educada, disse, não sei, como é que quero ir passear sem dinheiro, e eu disse, eu não vou passear, mas eu vou conseguir a viagem, e não vou pagar 600 euros, e acho que essa foi assim, a minha demanda, e conseguimos chegar ao Nepal por 100 e tal euros, 100 e tal euros? Porque fomos fazendo paragens em todo lado, fomos para aqui, para Bruxelas, fizemos caos servings, depois fomos, ai já nem sei, nós fomos fazendo muitas paragens, depois fomos em Budapeste, também em caos serving, com um pastor de uma igreja, e ele, como sabia de nosso trajeto, qual era a nossa ideia, pediu-se, podíamos ir fazer artes circenses, na escola que ele dava, que é com ciganos, e com refugiados e assim, e depois daí passámos para o Dubai, e já fomos não sei mais algum, e pronto, depois é que aterramos, quanto tempo é que demoraram, não espero, e pelo todo? Mais de uma semana, para aí duas, uma semanhita e tal, chegarem tu, chupa! Exato, com 120 euros, e com uma mala, muito grande de material, carregadinhos de material, foi mesmo, foi mesmo tipo, se aquela senhora estiver-me a ver, pronto, Chega de Katmandu, tens o contacto do Mimo? Sim, ele está lá à nossa espera, mas aquilo para nós foi assim um choque, porque eu acho que nós não estávamos à espera daquele Nepal caótico, eu não sei, a certa altura nós romanciámos, Estavam para Montanhas Verdes apenas, Sim, foi nós romanciámos uma ideia do Nepal, eu pelo menos romanciei completamente, eu achava que ia ser um destino muito zeno, muito calmo, o caos, só para fazer o visto, que não sabiam o que é que nós estávamos, foi um caos, foi um caos para tirar as malas, foi terrível, e chegámos cá fora, ele estava lá, com os nossos nomes, pronto, deitaram-nos, puseram-nos logo aqueles colares de flores, cor laranja, abençoaram-nos com a tica, pronto, e nós achamos tudo muito bonito, fomos para a cidade, encontramos-nos com a minha amiga, que estava lá, mas ela já estava de partida para outro sítio, pronto, tivemos um bocadinho com ela, tivemos ali uns três ou quatro dias para nos ambientarmos, naquele caos, e eu aí senti, eu acho que ali há uma altura que eu digo, ai, o que eu estou a fazer, não era bem isto, porque eu senti-me, era isso, eu senti que estava no caos, não era por isso que eu vinha, não era isso que eu queria ainda, pronto, e depois lá combinámos, que ele ia-nos levar, então, à tal aldeia, de onde ele vinha, de onde ele tinha saído muito cedo, porque ele veio para a cidade, para poder ter melhores condições de vida, e disse, pronto, amanhã, hoje eu aqui, tivemos que ir para lá, para as quatro da manhã, mais ou menos, para sair, e ele disse, estamos no autocarro turístico, e depois chegámos à cidade, e da cidade é muito perto, e pronto, lá fomos nós contentes, mas, assim, autocarro turístico, não era nada turístico, era no autocarro, tipo um chicken bus, exato, tipo um dia tudo, um dia, os porcos, as galinhas, bem, estavas lá, o autocarro turístico, estava no autocarro, era no autocarro turístico, pronto, e nós andámos, umas cinco ou seis horas, até da Mali, que é uma cidadezinha, que fica entre Catmandu e Pocara, que não, não conheço, não tem muitos turistas, mas já, pronto, é um sítio de passagem, ok, estávamos bem, enquanto estávamos nessa cidade, e depois, daí, quando nós descemos do autocarro, e ele disse, pronto, agora vamos de jipe, porque já não existem autocarros, aqui para dentro, e nós passamos por um jipe, que devia dar para seis pessoas, ou oito, mas iam lá umas vinte e tais, assim, tipo em cima, oi, em cima, embaixo, em todo o lado, amarrados, tipo, por fora, e já começa aí a nossa aventura, e, e nesse momento, o ministro também deixou de falar para nós, nunca mais falou, nunca mais disse nada, começaram-se a passar as horas, e nós temos aquela coisa de, olha, estamos a chegar, ou falta pouco, ou falta isto, ou vai acontecer assim, ninguém falou para nós, nós estávamos no meio de um, estávamos no meio ali, enfiados no jipe, no meio de nepalês, as pessoas a falar para elas, entre nepalês, ninguém estava a ligar, minimamente àqueles dois, que estavam ali, e a mistermin também, de repente, deixa de falar para nós, deixa de nos explicar, adormece, e passam-se horas e horas e horas, e nós começamos a entrar, pela montanha adentro, onde já não há civilização nenhuma, e, pensámos, ok, chegámos a esta aldeia, não era, continuávamos, continuávamos a esta aldeia, não, não é, acho que assim, passado, não sei, não sei quantas horas eram, mas começou a escurecer, começou a ficar, as estradas já não eram uma estrada, eram um caminho de cabras, com o jipe ia derrapando, e tu olhavas para baixo, e pensas, ok, quanto mais sobes, maior é a queda, e definitivamente, nós já pensávamos, se caímos aqui, acabou, e o jipe, ali é muito devagar, as pessoas começaram-se a vencer, a sério? Sim, ali é uma parte que as pessoas se venzem, e nós pensámos, estamos aí para onde? Porque ninguém nos fala para nós, ninguém nos diz nada, e aí, eu acho que aí, e eu não sei se, hoje é muito giro contar isto, mas na altura nós estávamos mesmo, claro, acho que de repente começámos em pânico, na verdade, porque ninguém falava, ele tinha dito só que eram umas horas, e esta viagem já estava em mais de 10 horas, mas mais, a sério, e nós sem saber para onde vamos, e de repente, acho que nos dá assim um, cai-nos tudo, porque olha, ninguém sabe para onde é que nós estamos a ir, a aldeia que ele disse que íamos, que se chamava Dubunk, não está no Google Maps, não existe, ok, nós estamos numa coisa com uma pessoa que ninguém sabe quem é, ninguém sabe que nós estamos nisto, a nossa amiga sabe que estamos com aquele Mr. Me, mas quem é o Mr. Me, na verdade, nós trocámos tipo meia dúzia de e-mails com eles, ele não disse sempre que era, pronto, é perto, é uma aldeia, remota, mas não muito remota, mas nós já estávamos no meio do nada, e sem rede, sem nenhum ponto de referência, e acho, assim, olhámos um para o outro e pensamos, isto vai dar merda, o que é que nós podemos dizer, é isso, acho que nos sentimos mesmo impotentes, estávamos, começámos a ficar muito ansiosos, eu hoje olho para trás e penso, ok, é o cansaço, é não saber para onde vamos, porque de repente perdemos o controle de tudo, estamos habituados a ter o controle das nossas vidas, mas ali não tínhamos controle de nada, porque nós não sabíamos o que é que estava a acontecer, e porque ninguém nos explicava o que estava a acontecer, e a certa altura o Mr. Me sai do jeep, e entra uma pessoa nova para o jeep a conduzir, e eu, nós, what the fuck, e ninguém fala, e o jeep vai. E o que ficou para trás do mesmo? Ele ficou, mas depois é que, mais tarde ele apareceu, pronto, eu não sei, acho que era, eu não sei o que é que ele foi fazer, se foi falar com alguém ou assim, só que isto é uma angústia, isto é uma angústia enorme, e é ali uma certa altura, que nós já estamos assim, de mão dada, todos, não estamos a falar um com o outro, porque basta olhar nos olhos um dos outros, para perceber que estamos os dois, extremamente assustados, e pensamos, nós vamos ser raptados, agora pronto, porque as pessoas começaram a ficar, a ficar, e éramos nós, com uma pessoa que não fala para nós, que não fala inglês, que ninguém nos diz nada, e nós não sabemos, e não sabemos para onde é que estamos a ir, e a certa altura, tivemos um bocadinho de rede, ligámos às nossas mães, Só liga às mães, liga aos pais Sim, mas assim Elas não sabem porque é que nós ligamos Vão saber agora, não é? Nós nunca lhe contámos Sim, porque Foi uma despedida, na verdade Nós estávamos com as lágrimas nos olhos Foi porque nós Foi mesmo, foi assim Ah mãe, olha, estamos aqui ainda em viagem Ainda não sabemos a que horas é que chegámos É só para dizer que está tudo bem Olha, pronto, manda beijinhos à família toda Nós gostámos muito de vocês Quando chegámos avisámos Mas com um sapo na garganta Assim já quase vou chorar Hoje é ridículo, eu olho para trás e o rosto Não digas que hoje é ridículo Porque é óbvio que quase as piores merdas do mundo passado Um ano ou dois parecem Claro, é isso Eu próprio já tive esse tipo de juízo de valor Sobre mim próprio no passado Mas acho que nós também temos que ser um bocadinho mais Caridosos connosco mesmos Porque aquele momento é aquele momento E quanto mais não seja As nossas atitudes O que nós fazemos pode ser ridículo Os nossos sentimentos não são ridículos Sim, é isso Nós sentimos e pronto Naquela hora É o que estávamos a sentir Nós estávamos a tentar E o que estás a contar parece-me perfeitamente elegido E estava a tentar convencer Não, eu não lhe dei motivos neles para pensar que eu sou rica Ou whatever Mas não dá para te autoconvenceres Que aquilo é normal Porque tu deixas até de conseguir pensar racionalmente Porque não há nada para te agarrar E tu pensas Sim, mas realmente Se me quiserem raptar Ou se me quiserem fazer mal Porquê que Não há nada Porque ninguém sabe que eu estou aqui sequer Então Pronto E então Foi isso Nós despedimos-nos das nossas mãezinhas Assim de lágrima no oi E a viagem continuou É passado muito, muito tempo Nós chegámos finalmente à aldeia E um bocadinho a medo Havia uma aldeia então Havia uma aldeia Do Bungu existe Mas um bocadinho a medo E quando chegámos Eu acho que também dá-nos assim O choque final Porque nós não estávamos preparados para aquilo Claro Eu não sei o que é que nós estávamos preparados Porque nós não íamos preparados para nada Esse foi se calhar Entre aspas o nosso erro Íamos com uma ideia um bocadinho romântica Mas chegámos lá e não Estamos mesmo no meio de Ninhures Aquela aldeia Não sei quantas pessoas têm Mas não terá mais que 100 talvez É uma aldeia mesmo muito pequena Não existe nada à volta Já estava escuro Mas nem sequer havia luz Tínhamos que ir de lanternas As casinhas eram feitas de lama E de palha Não havia água Tinhas que ir buscar água E nós chegámos tipo Quantas pessoas é que viviam lá mais ou menos? Eu não sei Mas não mais que se calhar Não, se calhar mais que 100 Ok Porque eles depois têm muitos filhos Então já tinha alguns putos? Sim, crianças tinha muitos Porque eles têm muitos filhos É isso Mas na altura nós não sabíamos Porque era de noite Claro Só foi assim aquele choque E abrimos a portinha do nosso quarto Nosso quarto é uma coisinha lama Que tem assim um estrado De madeira Uma palha E pronto E acabou E tem uma lona Onde de cima Os ratos a passarem E nós pensámos Ainda que a gente se veio meter Eu não estava preparada para isto Ninguém me contou Foi enganada Que já estava melhor A tirar do tremendo E olha E naquela noite Foi uma noite difícil Nós não dormimos Foi tudo Eu acho que era a exaustão Era o cansaço Era sentir-nos perdidos E eu acho que também foi um bocadinho Acho que nos sentimos incapazes Naquela noite Acho que nos sentimos incapazes Então tanta coisa Lutámos tanto por isto E agora chegámos aqui Afinal Nós somos fracos Não conseguíamos aguentar com isto Porque estávamos mesmo Triste Estávamos animados A pensar Não vamos conseguir viver nisto Não vamos conseguir ficar aqui Assim agarrados Estávamos quase a chorar Porque sentíamos mesmo Sentíamos na merda Tipo Não há outra palavra Nós sentíamos mesmo E nessa noite Eu tenho uma foto O Hugo dormiu com o saco Cama até aqui Por causa Porque depois tudo era novo Eram os bichos Dormiu Passou a noite Passou a noite Ninguém dormiu Mas estávamos assim Tipo com saco Cama até aqui Porque eram os bichos Nós sabíamos lá Se aquelas aranhas Faziam mal Eram os bichos Que saiam da lama Eram os ratos em cima Que pareciam que iam cair em cima de nós A qualquer momento E então nós pensámos Imagicámos assim Olha vamos só entregar o material E vamos dizer Pronto Eu era muito branquinha na altura Então Porque agora é super morante Não mas era muito branca mesmo Então eu disse Olha e tu és assim mais branca E vamos dizer que afinal Estás muito doente E que vamos ter que ir embora Porque pronto E no dia seguinte Então tínhamos esse plano De ficar mais um dia ou dois De entregar as coisinhas na escola E Ala que se vai estar E no outro dia Nós vimos que realmente Estávamos num sítio muito bonito A paisagem era incrível As pessoas vieram Tipo Da aldeia Vieram ter connosco Dar Namastê Namastê Miss Muito contentes Mas ninguém falava inglês E nós sempre ali Com aquela ideia da história E começámos a dizer Ah me falo num santo banho Acho que nem comi no almoço Para dar mais Começámos já a fazer o contexto Para a história Para não ser Pronto A mesma fala Não se sente bem Estou a ficar um bocadinho preocupado Porque depois lá não havia nada Não havia um posto médico Não há mesmo Rigorosamente nada Naquela aldeia Tu para chegares A algum sítio Para apanhares um transporte Ou há o jipe Que tem que ser pedido Com antecedência Porque não passa sempre Às vezes não passa nunca Porque as pessoas também Não têm muito dinheiro Para mandar vir o jipe Tu tens que caminhar Não sei quantas horas A pé Até um sítio Onde podes apanhar um jipe Para depois ires até outro ponto Para apanhares o autocarro Para a cidade Mas tens que caminhar Uma data de horas a pé Assim mais Para nós Umas seis ou sete horas Para eles é Sempre siga E nós estávamos Cheios de dinheiro E no final Acabaste por E no final Aquilo pronto Ele depois disse Ah pronto Se for mesmo preciso Mas podem ficar agora Só para dar as coisas Porque ainda não há escola Porque faltavam dois dias Para ser Para a escola abrir Depois eu venho aqui buscar Ah mas se for preciso É uma coisa Não há problema Mando vir o jipe Pronto Nós não tivemos coragem De dizer que não Nós dissemos Ok Vamos ficar aqui dois dias Vamos à escola Só para dar o material Para explicar como é que as coisas Se utilizam Porque eles também nunca viram E depois pôs-nos a andar E passaram esses dois dias Nós fomos à escola E os meus estavam todos Em filinha A cantar para nós E deram-nos colares E puseram-nos tic E aquilo Vamos ficar aqui Vem ver por sempre Não Mas foi Olha Não conseguimos dizer que não Não pensámos logo Olha vamos ficar aqui Para sempre Mas pensámos Olha pá não podemos fazer isto às pessoas Vamos aguentar mais uma semana Pelo menos Para não parecer mal Vamos chegar aqui a uma semana E as pessoas também foram assim Incríveis Só que era muito difícil a comunicação Porque havia um professor Que falava inglês Mais ou menos Pronto Falava Mas não dominava o inglês E os outros Diziam duas outras palavras E era muito difícil Comunicarmos Mas a verdade é que As coisas começaram a engatar E nós começámos a assistir às aulas Começámos a levar os jogos Os miúdos Deliraram com os puzzles Eles inicialmente nem sabiam muito bem Como é que se fazia um puzzle Foi algo difícil de explicar E Sei lá Passada uma semana Nós já nos sentíamos muito integrados Porque depois nós começámos A fundamentar as nossas atividades A perceber o que é que íamos fazer Começámos Nós tentámos aprender no palês Tínhamos um daqueles livrinhos Tipo de guia de viagens Que tinha umas palavras em inglês Começámos a aprender Começámos a tentar falar com eles Com aquelas palavras Eles a explicarem-nos outras coisas A apontar para as coisas E nós então percebemos Ok, vamos aprender alguma coisa de napalês Para depois poder Ensinar inglês Porque não nos adiantava nada Porque as crianças não percebiam nada De inglês Não conseguíamos ensinar nada E começámos Por jogos Coisas muito básicas Nós fazíamos desenhos à mão Para eles pintarem Para perceberem as cores Nós desenvolvemos os jogos De teatro com eles Queríamos ensinar os verbos Fazíamos jogos de mímica Nós desenhávamos As atividades E eles tinham o que fazer Para os outros Dizerem em inglês E as coisas Começam A fluir Começam a fluir E tu já não pensas Que queres ir embora O que é que interessa Se não há água Se tens de ir buscar a tua água E tomar banho numa bacia Aprendemos a fazer a fogueira Para aquecer a nossa água Aprendemos Para ter Ria Tínhamos que subir ao monte Para ficar assim com o telemó Para ligar à mãe Sem que vir a dizer Está tudo bem Pronto, beijinhos Não havia cá a internet Sabia um bocadito De vez em quando Se tivéssemos sorte E havia uns painéis solares Para carregar o telemóvel Se fizesse só Porque se não fizesse Não havia luz E eu acho que aquilo No início O Hugo até estava Mais reticente que eu Dizia isto Isto é uma aventura Isto é como os escuteiros Isto é como os escuteiros Nós conseguimos Nós estávamos aqui Mais um bocadinho E então dávamos sempre Um prazo a nós Tipo, olha Mais duas semanas Mais não sei o quê E no final Ficaram quanto tempo? Dois meses Dois meses E qualquer coisa Altamente E É porque é isso Tudo fluiu E começámos a integrar-nos Muito bem Eu ia falar Às vezes havia lá Uma senhora que era ama Que tinha 88 anos Era muito importante Lá na comunidade Porque era a mais velha E por acaso era a mãe do Mr. Mean E ela gostava muito de mim Não sei Olha, a gente Ela não falava nada de inglês Eu falava muito pouco de nipolês Mas a gente tinha às vezes Conversas duas e três horas No quarto dela Ela estava entrançada Sim, mas parece uma pessoa Muito empática Acho que é fácil gostar de ti Ai, eu pensei que era aquela Que era empática Não, tu Ela também deve ser Sim Agora está Já morreu, infelizmente Ah, vale Mafalda Apá Gostei muito, obrigado Sabes que quando estavas a falar De toda a tua Todo o teu desespero Eu adoro esse sentimento Mas não ia seguir, obviamente Porque, ah pá Eu já estive nisso Eu já estive Pronto Já estive situações Em que foi mal demais mesmo E era mesmo mal Não era tipo isso Que era mal entendido Exato Mas quando há aquelas cenas Como uma pessoa está Tipo é de mal E depois Aquilo quase que renascer Espiritual Quando percebemos que Afinal as coisas não eram tão perigosas Quando nós pensamos Acho que é espetacular E E depois ainda por cima Tendo concluído De uma maneira tão positiva Como concluiu Acho que é bastante bonito Obviamente isto estava Para mais tempo Mas O pessoal em casa Que quiser saber mais Aqui sobre a Mafalda E o seu numerado Podem acompanhá-los em Better Together Everywhere No Instagram Não sei se vocês têm Temos blog também Blog também É mas é só pôr Better Together Everywhere Que aparece Mas não sei se tem histórias Daí do Nepal Estamos agora a pôr as crónicas Porque isso Eu tenho um caderno De memórias enormes Eu nunca consegui pôr aquilo Porque o Nepal Mexeu muito comigo Foi uma coisa muito intensa E tem lá muitas Muitas coisas muito pessoais Então eu nunca conseguia Falar muito bem Sobre a história do Nepal Eu contava às pessoas A história Mas foi preciso mesmo Passar este tempo todo Para conseguir pôr aquilo Cá para fora E para contar Porque eu mencionava muito A falar sobre o Nepal E não contei nada Do que De tudo o resto Agora dava Só vai ver depois Exato Muito obrigado por teres vindo Obrigada Quanto a nós Se quiserem que este programa Continue a existir Já passamos a marca Dos 50 Podem apoiar a Metamorfose Em Patreon.com Barra Metamorfose Ambulante Outra maneira mais indireta Que têm de apoiar É comprando os meus livros E conhecendo as minhas próprias histórias Este é o meu Mais recente livro Que é o Vago Uma viagem de 4 meses Do Panamá ao México A Beleia Oito países Sem nunca pagar Para dormir Nem nunca pagar Estadio Foi uma aventura Fiz A Mafalda está a ler Neste momento Certo? Certíssimo E também Se quiserem seguir Outras eventuais aventuras minhas Cheguei agora Há pouco tempo Da Rábia Saudita Podem fazê-lo No meu próprio Instagram Em Pedro On The Road E vemos-nos para a semana Aqui com o namorado A Mafalda O Hugo E obrigado A Mafalda Obrigada Tchau 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 Tchau